Criminosos roubaram cabos e equipamentos de uma unidade da Saniago no residencial Jardins do Cerrado. E agora cerca de 10 bairros de Goiânia podem ficar sem água nos próximos dias. Cerca de 10 bairros em Goiânia podem ficar sem água e o motivo é criminoso. Cabos e equipamentos foram furtados de uma unidade da Saniago na região do Jardim Cerrado e os bairros Mundo Novo 1 e 2. E nessas regiões só não está faltando água porque a Saniago providenciou em caráter emergencial um gerador para que o prejuízo não fosse ainda maior. A nosso lado está o superintendente regional da Saniago que vai explicar isso para a gente. Tem dois dias que isso aconteceu e até agora o que foi feito para resolver esse problema? Sim, assim que detectou o problema, porque a unidade é monitorada remotamente, a gente acionou nossas equipes, levamos o grupo gerador, já providenciamos na hora que o comércio abriu a compra dos materiais para repor, porque foram roubados cabos, equipamentos, soft start, inversores, assim. E estamos reestabelecendo o sistema. Vocês têm câmera de segurança no local? Já deu para identificar quem foi que fez isso? Se foi uma ou mais pessoas? Não, nesse local em específico não tem câmeras, mas a gente está providenciando a instalação de câmeras para aumentar essa segurança e também pede o auxílio da população. Caso alguém veja uma movimentação estranha, pode ligar no nosso 0800 ou acionar a polícia, porque o maior prejudicado é a população. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.